Boa tarde, Carolina. A pauta dessa sessão era o Código de Processo Civil, reta final de votação e o assunto mais polêmico é a questão da prisão de quem deve pensão alimentícia, não é isso? Exatamente, é exatamente na discussão deste assunto que a sessão foi suspensa para mais debates. O texto do CPC muda um ponto sensível da lei e flexibiliza o regime de pensão para quem não pagar a pensão alimentícia dos filhos. Amplia de 3 para 10 dias o prazo para quitar a dívida e muda o regime de pensão de semiaberto, de fechado para semiaberto. Uma polêmica que muda de acordo com o ponto de vista que se olha a questão, como explica o relator do CPC, deputado Fábio Trad. Vamos ouvi-lo. Tudo depende do ponto de vista de que se parte para elucidar essa questão. Se o ponto de vista partir do alimentante, evidentemente que o regime mais gravoso poderia ser justificado. Mas se partimos do pressuposto de que para a criança, em regra, é melhor satisfazer o débito do que ver o seu parente preso, evidentemente que aí, nessa situação, o regime semiaberto poderia ser mais oportuno.